Quando um jogador resolve sozinho, mais um videozinho do futebol nacional. Tome. Aqui pro Goiás. Velocidade do Michael. Ó o Micha, que machucou, né? Esse baixinho é bom de bola. Segurou, limpou, passou pelo primeiro, pelo segundo, limpou, pegolaço, tá na cara do gol, Michael bateu lá dentro! Golaço do caralho. Tá que pariu. Robozinho biruta. Nessa época do robozinho biruta aí, filho, esquece. Joga pro Yuri, o Yuri já botou na frente, passou pelo... Gol pica, mas... Pedalou, Yuri, perna esquerda, tentou... Na época eu achei o gol mais foda de todos. Dez anos, doze anos depois eu já... Mas é foda, sem dúvida. Fazer um giro, passou aqui jogada, que golaço! Pô, moleque, eu tava na faculdade e aconteceu esse gol, moleque. Puta que pariu. Tô maluco? Tô falando merda. Gênero, o Dagoberto... Gênero, o Dagoberto é... Vai fazer um gol de placa, tá na área, bateu por um goberto, na gol de placa! Gol! Esquece! Recebem a bola nas costas e olha como o Santos tá desconcentrado. Esse gol também, caralho. De novo, Rafael Moura, balança, faz a fita, Rafael Moura na cavada! Pô, moleque, sério mesmo, o He-Man ter essa sagacidade, moleque, de dar essa cavada... Caralho! 31 minutos, um apagão, a bola sobrou pra ele, pro seu travante, pra cavada! Ih, solhou, bugou. Fodeu. Nossa! Opa, com o pico aí! Vem contra a nossa cidade, a sua especialidade, tem Nico Lopes mais à frente, vem na perseguição, Alisson, tenta fazer a falta, o Valdívia faz dois dribles, tem Ariel, tem Nico, Valdívia experimenta, vai de longe, golaço! Pô, que golaço, caralho, um pouco lindo! Gente boa pra caralho, tá? Olha o Potker! Harry Potker! Arranca pra fazer, 3x0, deu uma olhadinha pra trás, Thiago Cardoso saiu, Potker balançou, limpou, bateu! Quase Potker! E o Potker lá, né, Bolívia? Olha a jogada do Arthur Maia, olha a jogada do Arthur Maia! Pra pintar golaço dentro da área! A Malende, briga pelo rebote ali na entrada da grande área, Kiesa, dá um tapa, leva vantagem... Kiesa, o K9! Voltou na frente do Cristóvão, ele contra o goleiro, tirou também o goleiro, vai empurrar pro fundo do gol! Gênio! Caralho, fudeu! Porra! Porra! Você é quem? É o França? Quem que é? Não é, não, pô... Hã? Não, não... Cara, ele... Puta gola, não é assim, mano? Bob Sheldon, cara... Eu não aceito. Era o Nilmar. O Nilmar tentou chegar desequilibrado, levou vantagem, cortou o papel! Tá maluco. Puta que... Pô, o Nilmar, quem não achava que ele ia ser... Pô, pique o Neymar, pique o Pelé, pô! Era o... Era o... Pique o Pelé é exagero, mas era tipo o Neymar da vida. Da expectativa de ser um cracaço de bola absurdo. Mas, pô, se lesionava muito, né, mano? E ele foi. Esse gol é foda do Danimar. Todo vídeo, filha, não, só nota esse gol do Danimar. Se não tiver, esquece. Porra, porra. Pênis Marques. Bonito o calcanhar. Vai com ele. Bonito. Olha, jogado individual, passou pra marcar um golaço. Golaço também, caralho. O goleiro fica fodido, né? Caralho, como é que eu não dou esse cara, mané? Como é que eu não dou esse cara? O cara tentando lembrar com as minhas próprias forças, não vou conseguir nunca. Vitor Júnior jogava bola pra caralho. Puta que pariu. Caralho. Ih, se deixarem, vai lá dentro, hein? Deixaram. Olha o gol. Afunda, afunda. Toma. Caralho. Passou pelo Atikson. Passou pelo Rocha. Linda jogada, Paulo César. Mais um drible. Vai fazer um golaço. É, depois ele não jogou tão bem assim, mas... No Atlético-Aranense. Tinha atacante no Atlético-Aranense. Elias, não era Elias? Jogava no Atlético-Aranense, centroavante? Porra. Ele é muito bom. Que ainda pode vir. O Vila Nova pode chegar a 16 pontos. Olha o Branquinho, hein? Ih, que golaço! Pintou, golaço, 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 golaço! Mira o White do céu. Pro Ronaldinho no meio-campo. Passou pelo marcador. Vai embora o Ronaldinho. O goleiro Márcio. É, batedor de falta e pênalti. Golaço, o Ronaldinho, olha isso. Golaço. Pô, tá maluco. Passando o Ceará para a direita. Eberton Ribeiro preferiu o drible. Entrou na área, levou para o pé esquerdo. Grande jogada, bateu! Isso aqui foi com a rodada do Brasileiro, não. Não foi a última rodada, não? Tô maluco, né? Tô com essa porra na cabeça. Gol de gêmeos. Esse gol aqui é absurdo. O que é foda nesse gol é que ele não precisava ter batido num ângulo pra caralho, mas ele bateu. Aí toma. Esse carrinho aqui que... Puta que pariu. Esse carrinho do meio campo aqui que um dá no outro. É sacanagem. Pô, é muito feio, mano. E, pô, é o Leonardo Silva e o Hever, né? Não é? Ou é o Rafael Marques? É o Rafael Marques. Caralho, mano. Puta que pariu. Embair pelo lado direito. Edilson vem vindo com a criança. Bem dominada, bem dominada. Moacir na frente dele. Um bíblia da vaca. Olhe no lance. Olha esse ataque aí. Olha o Marcelinho Paraíba. Agora com condições ali no meio da defesa. Tirou o primeiro, tirou o segundo. Pode pintar um golaço. Veio o goleiro. Fez a corte. Jogava muito também, tá? Saldozo, Rogério. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Jogava muito. Que sequer tivesse a chance de ter o domínio do jogo E ter a condição do jogo E vai embora Caralho o Williams Olha aqui o Williams Só um monstro né Ele joga pra caralho hoje né Mas nessa época Puta que pariu Meu Deus Gênio A bola parece que vai sair né Olha o Tyson Leva melhor sobre o Felipe Luiz Partiu pra fazer o primeiro dele Bateu o Tyson Bateu o golaço também Aí esquece Botou na frente um abraço Esse esquece também Quando arrancava Meu Deus Saiu do impedimento Romerito Tentou o toque Fez a jogada pra ele Cobre o golaço Ui Ui Meu Deus Caralho Não sei se esquece Tá maluco Mauro Galvão Próximo domingo Ficou fodido Ficou fodido O Marinho jogava A voz marcante De Léo Batista Pedindo Pediu Recebeu Já tá longe da marcação Os caras goianos Vem atrás dele Não fez a falta E aí ele vai embora Vai embora Olha o perigo Olha o perigo Bateu Pô Meca É muito doido Porque tu vê o lance E fala assim Caralho Alguém tinha que ter parado o cara Mas pô Tem vários lances Que o cara dá uma porrada E no maluco O maluco não cai Tipo Foda Olha aí Os caras vão dando o carrinho Tá ligado Os caras vão chegando Mas aí porra Meu Deus 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 O goleiro antigamente não sai É Mudou muito né O que vem atuando O Jorge Santos Como o América era atacado Olha o Chiquinho Chegando Olha o Chiquinho Olha o goleiro saindo Olha o goleiro saindo Caralho Caralho Tá maluco Pô O dago aberto Era bizarro né Mano Puta que pariu Jogava muito Aí pai Vai embora Que jogou no Vasco da Gama Que jogou no Vasco da Gama Esse gol é a pica Pô Olha isso Tipo assim Esse é um tipo desse lance Caralho O cara fez tudo Pra parar o cara Para Caralho Como é que faz Tu vê que o cara Tá ligado Já vai na maldade Já driblou cinco caras Mas ele fala Mano Foda-se Vou fazer mais um pouquinho Espetacular O lance do Giovanni Tocou Isso aí ficou fudido E tu vê que tipo assim Porra Foda né Da sacanagem Fala que não precisa Ah não precisa dar mais um drible Não precisa Precisa Porque esse não fudeu Tem que Tem que dar o show Irmão Tem que fazer o máximo De drible possível Esse não fudeu Não entra no vídeo Não entra no vídeo Cinquenta anos depois Tá ligado Tem que fazer o gol Pra sair no vídeo Quando um jogador Resolve sozinho Ou Júnior Brumado Esse gol foi um picamento Essa tirada foi Porra de gênio Esse aí foi o Pusca Não tem nem o que falar Foi o moleque que falou Ele dribla tanto Os caras driblam tanto Que ele fala assim Pô agora não vai driblar Já driblou três Tá ligado Ele vai driblar mais um Aí o cara vai seco Fudeu Esse gol é sacanagem Esse gol aí Eu tava Na mineira de Niterói Sempre falo isso Torcendo Alucinadamente O Flamengo se fuder Acabou que ligou no final Também Aí fudeu